Meus amigos, tivemos uma reunião na nossa bancada federal do Paraná. Nós discutimos a aplicação de 200 milhões de reais, 212 para ser mais preciso. E nesses valores a gente, vamos viabilizar recursos para vacina, né? A Universidade Federal do Paraná está desenvolvendo a vacina do Paraná. É uma vacina que, sem dúvida, vai ser a mais barata do Brasil, com insumos nacionais. Isso é muito importante. Recurso também que vai atender a Polícia Rodoviária Federal e vai atender os municípios do estado do Paraná. Então é uma bancada atuante, uma reunião tranquila, porque os deputados sabem o que querem, sabem que tem que trabalhar para ajudar o estado, os municípios.